WP Dicas na área galera, eu vou trazer apenas uma prévia aí pra vocês nesse vídeo, só lembrando galera que quem não é inscrito se inscrevam, deixa seu like aí, quem vai gostar dos vídeos daqui pra frente, só lembrando que eu vou tentar trazer pra vocês aí uns 10 vídeos ou até mesmo mais de ensinamentos de saídas de cena, lembrando que a cena é a saída obrigatória. Então galera, eu vou tentar trazer pra vocês aí ao máximo vídeos de dicas de dominó de saídas de cena e depois de trazer esses vídeos, eu vou trazer pra vocês aí os outros ensinamentos, os outros restantes, o dominó em si são mais de 100, mais de 1000 dicas, então vale a pena vocês continuarem aí no canal, vale a pena vocês conferirem, deixa seu like aí galera, quem não é inscrito se inscrevam, eu vou trazer vídeos aí muito top, top mesmo pra quem quer jogar dominó, seja postado, seja com amigos, seja sozinho, contra máquina, seja online, essas dicas são importantes, beleza galera? Muito obrigado aí, quem tá gostando, pelos elogios, pelos comentários, continue com a gente, que o WP Dicas aí vai trazer pra vocês várias dicas de dominó, beleza? Então até o próximo vídeo, toma aí, tamo junto, até a próxima, fui!